Horas 32 minutos. Oito municípios paranaenses integram a lista das 100 maiores economias do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o maior número de cidades entre os estados da região sul. Santa Catarina tem quatro e o Rio Grande do Sul tem três municípios. E quem se destacou nesse ranking foi justamente a capital que ficou em sexto lugar, viu? Quem nos conta mais sobre essa boa posição da cidade de Curitiba é a Fernanda Xavier. Bom dia pra você, Fernanda. Bom dia pra vocês no estúdio e pra todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu? Curitiba, nossa capital paranaense, ocupa a sexta posição no ranking nacional das 100 maiores economias do país, com um produto interno bruto de R$ 98 bilhões, sendo então 1,1% de todo o PIB nacional. Os dados são do IBGE referentes ao ano de 2021. Além da capital, o Paraná tem mais sete municípios que integram essa lista, sendo eles São José dos Pinhais, Araucária, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e também Cascavel. Já em relação ao país, Curitiba ficou atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Manaus. Quando se fala em atividade industrial, Curitiba também se destacou, ficando em 11º lugar de maior economia manufatureira do Brasil, com destaque para Araucária, na 18ª posição e Foz do Iguaçu, em 25ª posição. Volto com vocês. Tá aí então, Fernanda Xavier, trazendo esse panorama aí, divulgado pelo IBGE, com o Paraná sendo representado aí por algumas regiões nessa listagem. Que avaliação a gente pode fazer dessa informação em escola? Que Curitiba é uma cidade que sempre se destacou, né? Quando a gente fala de economia, é uma capital importante, é uma capital fundamental para o país. E se a gente for ver que das 100 maiores economias, 8 estão aqui no Paraná, a gente mostra e demonstra com provas, com números, com dados, a importância do nosso estado diante do cenário nacional. A capital é um destaque, perfeito. Mas ter também o maior número de cidades entre as 100 economias do sul do Brasil é um destaque ainda maior, porque parece que não. Mas nós estamos concorrendo com os nossos vizinhos quando a gente fala de economia. O Paraná quer se destacar mais que o Rio Grande do Sul, que Santa Catarina e vice-versa. Então essa competição chega a ser saudável. Uma competição na abertura de contas ser mais rápido, facilitar com que as pessoas possam empreender, fazer com que as empresas possam lucrar e ter vantagens. Isso ainda é um ponto que precisa ser revisto, é um ponto que precisa ser melhorado, dar mais respaldo e dar mais condições para os empresários e para a economia girar ainda mais. Aqui na nossa região, aqui na nossa capital, aqui no nosso estado. E olha que destaque, né? Das 100 maiores, 8 municípios estão no Paraná, 4 estão em Santa Catarina e 3 estão no Rio Grande do Sul. Curitiba é o sexto, ou a sexta economia mais pujante do Brasil. Se a gente conseguir subir alguma, duas posições nesse ranking, já é motivo de muita comemoração. Então vamos juntos nessa e aí você continua com a gente dando as suas experiências, dando as suas participações, mostrando. Eu empreendi e sinto que a economia, ou pelo menos no meu bairro ou no meu negócio, ela está fazendo a diferença. Eu sinto que eu troquei de emprego e eu estou conseguindo ter mais condições. A nossa economia curitibana, ela precisa respirar muito mais forte. Parece que a gente ainda usa um ou outro aparelho para fazer a economia se desenvolver, mas a gente precisava ter força plena nos pulmões para dizer sim, nós somos fortes e podemos crescer ainda mais. 10 horas, 36 minutos. Curitiba está no top 3 das capitais com maior rejeição ao terceiro governo do presidente Lula. O levantamento foi feito pelo Paraná Pesquisas, nas 26 capitais do país. Além de Curitiba, figuram o ranking as cidades de Porto Velho, em Rondônia, e Goiânia, no estado de Goiás. Na capital de Rondônia, o índice de desaprovação da gestão do presidente petista atinge 60%. Goiânia vem logo na sequência, com 56% de rejeição neste primeiro ano da nova gestão.